Amados irmãos e irmãs, boa noite, sejam todos bem-vindos a esta celebração da palavra da festa da exaltação da Santa Cruz, que será celebrada em ação de graça pelo sexto ano do resto dos homens aqui nesta comunidade. Assim como ao comer do fruto da árvore do paraíso, Adão e Eva incorreram no pecado e na morte. Deus quis que seu Filho Jesus nos oferecesse como fruto de uma árvore, a árvore da cruz. A graça e a vida é terra. A cruz e escândalo para o irmão de Deus e loucura para os pagãos, tornou-se para os cristãos motivo de glória. A festa da exaltação da Santa Cruz é comparada à da Páscoa. A data de hoje recorda a dedicação das basílicas erguidas em Jerusalém sobre o Golgotha e o Sepulcro de Cristo. Todos de pé, com muita alegria, vamos receber a equipe celebrativa cantando. Música 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 Pedindo perdões. Pedindo perdões. Pedindo perdões. Amém. Amém. Por isso, cantemos a Deus e nos de novo. Amém. Oremos. Coloquemos. Coloquemos no altar do Senhor todas as nossas intenções que nós trouxemos em nosso coração para esta celebração, neste dia festivo da nossa Igreja, as intenções que a comunidade apresenta agora, em ação de graças a Deus, pelo aniversário do texto dos homens da da Capela Santo Antônio da Comunidade Santa Fé, em ação de graças a Deus, 38 anos de casamento de Assis e Emílio, e pelo descanso eterno de Francesbânia Braga, três dias de paz. Ó Deus, que para salvar a todos, dispusestes com o vosso Filho, morrestes na cruz. Amém. 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 miserável. Então, o Senhor mandou contra o povo uma serpente venenosa, que os mordia. Morreram muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse, pecamos, falamos contra o Senhor e contra ti. Rogai ao Senhor que a parte de nós é de serpente. Moisés decendeu pelo povo. O Senhor respondeu, fazei uma serpente de bronze, coloca como um sinal sobre uma arte. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pôs uma serpente de bronze e colocou-a como um sinal sobre uma arte. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Palavra do Senhor. Oxodi. Forti. F interactivão. . . . Amém. 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 Todos de fé, com muita alegria, vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Amém. 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 Amor, amor de Jesus Amor, amor de Jesus Amados irmãos e irmãs Presente nesta Capela de Santo Antônio As comunidades visitantes, os textos visitantes Os nossos irmãos que participam conosco pelos meios de comunicação Neste dia, festivo da nossa igreja Para esta comunidade e também para toda a nossa igreja Que hoje nós celebramos a exaltação da Santa Cruz De nosso Senhor Jesus Cristo E para muitos, a cruz pode ser algo representativo de coisas ruins De sofrimento, de dor De final De que acabou tudo Mas não é nada disso que representa a Santa Cruz para nós É tanto que a igreja sim celebra a festa da exaltação da Santa Cruz Todos nós somos convidados sim A celebrar esta festa Assim como várias comunidades Como várias paróquias Celebra Comunidade da Chubaia Paróquia de Tabatica Celebra a festa da exaltação da Santa Cruz Também a paróquia de Tabatica Também a paróquia de Tabatica Também a paróquia de Tabatica A exaltação da Santa Cruz Outras paróquias também Todas as comunidades deveriam celebrar a exaltação da Santa Cruz Porque foi pela Santa Cruz Que Jesus nos deu a vida eterna Não foi pouca coisa Não foi uma coisa qualquer Que Jesus trouxe para nós Através da Santa Cruz Foi a salvação Foi a vida eterna Por isso que Para a Santa Cruz Toda a nossa admiração O nosso amor E o nosso respeito E as nossas festas Porque é pela Cruz de Jesus Somente pela Cruz Que nós somos salvos Mas é preciso que eu creia É preciso que você creia E acredite Não é somente celebrar Mas sim celebrar Viver E acreditar Quando nós celebramos A Santa Cruz Nós estamos Celebrando também Um amor de Deus Que não tem limite para nós Um amor de Deus Que nós possamos dizer Que é um amor exagerado Por nós Amados irmãos Olha o tamanho desse amor Que Deus tem por nós E muitas pessoas Não estão nem aí Para esse amor Que Deus tem por nós Tem muitos irmãos Que não estão nem aí Ao ponto De Deus Balançar a cabeça E dizer Pouco de cabeça dura Será preciso Que o meu filho Morra novamente Numa Cruz Para que essas pessoas Se convertam Mudem de vida Porque todo aquele Que não faz A vontade de Deus É porque não acredita Em Deus Ai André Mas eu amo a Deus Cuidado Olha a hipocrisia Eu amo a Santa Cruz Amo Jesus Cuidado Olha a hipocrisia Não é somente Dizer Como eu falei Mas sim Acreditar Professar E praticar São Paulo Vai dizer Que aquele Que diz Claramente E é só Que a gente Escuta Eu amo Deus Eu amo Jesus Eu amo Nossa Senhora Mas dentro De casa É o Deus Nos acuda O que adianta Amar a Deus Somente Dentro da igreja Que cristão Somos nós O nosso amor Por Deus Tem que ser Aonde nós Estivermos E não somente Da igreja Amar a Deus Dentro da igreja É muito fácil Difícil é amar Dentro de casa Aonde começa Tudo Dentro da igreja É fácil Quando a gente Sai É difícil Olha o que Jesus vai dizer Para nós No evangelho Jesus vai dizer Muito claro Para nós No final Do evangelho Ele diz De fato Deus Enviou Seu filho Ao mundo Não para Condenar o mundo Mas para Que o mundo Seja salvo É o que Jesus Está dizendo Para nós Hoje Para que Jesus Veio ao mundo Para salvar O mundo E por que Para salvar Mas Jesus Dia Não é maldição Não quero Quero mais Não quero mais A minha cruz Essa celebração Era para mim Era para mim Era para mim Sabe por que Porque a minha cruz Falando 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 ainda É o distinto É o distinto É o distinto É o distinto O sinal De todos Nós Cristãos E eu Só chego No céu Através Dessa cruz Por isso Por isso Por isso que Eu não posso Desistir Dela Jamais Não Desista Da sua cruz Se a sua cruz For a caminhada De igreja Não desista Por seja Qual motivo For Não desista Da sua cruz Mas o que Que eu tenho Que fazer Muda A sua oração O que tem Que fazer A sua Mudar A sua A oração Porque tem Muita gente Que diz Deus Tira essa cruz De mim Que eu não estou Conseguindo carregar Tem muita gente Que reza Assim Deus Eu não aguento mais Tira essa cruz De mim Deus Não vai tirar Por mais pesada Que eu não for André Mas Deus Gosta do sofrimento Jamais Mas ele Não vai tirar Deus Diz Se o filho Dele Sofresse Na cruz Jamais Mas Jesus Sofreu Por amor A nós Um amor Que não tem limite Um amor Incondicional Um amor Que nos chama A amar Também Como ele Amou E só ama Deus Que ama O irmão O que nós Temos que fazer É mudar A nossa oração Principalmente Nós Do texto Dos homens Vocês Vocês sabem Muito bem Que quando a gente Vai para a igreja Rezar O texto Dos homens Aonde a gente Passa O povo Fica balançando A cabeça Ai vai Ele de novo É não sei o que De igreja É não sei o que De igreja Pessoal na praça Fica bancando Que a gente Vai para a capela Para a salva Fulano Só quer ser santo Lógico Quem quer ser capeta Ninguém Todos nós Temos que ser santo A santidade É nossa E ninguém tira Podem até Tentar Mas ninguém tira Porque a santidade É nossa Custou o sangue De Jesus Cristo Na cruz O que nós Temos que fazer Com a nossa oração É pedir força A Deus Pedir paciência Coragem Força Para que a gente Carregue a nossa cruz Até o nosso Dia de vida E desistir dela Jamais Por quê? Porque Só existe Resurreição Pela cruz Só chegaremos Ao céu Pela cruz Para Jesus Para Jesus Ressuscitar Ele teve que Passar Pela cruz E o amor Desse Deus É tão grande Único filho Que ele tinha Jesus Filho Vigendo Primeiro E único Filho De Deus Que foi Que ele fez Deu Para nós Para morrer Uma cruz Para nós Não veio Para condenar Mas salvar Por que Que nós somos Tão jogadores E tão Condenadores Quem somos Nós Para todo dia Apontar o dedo E condenar E julgar Ninguém Tem esse direito Somente Deus Por isso Nesta celebração De hoje Que nós Respejamos A exaltação Da Santa Cruz Como foi dito Na primeira leitura Assim como Moisés Herdeu A serpente O Filho De Deus Também será Erguido E foi Erguido E só é salvo Quem acreditar Que nós Possamos Nesta celebração Pedir A Deus Dir Semimento Para que a gente Saiba Tratar Os nossos Irmãos Como Deus Nos traga Amar Os nossos Irmãos Como Deus Nos amas Porque ninguém É melhor Que ninguém E Deus Filho Derramou Seu sangue Por todos Nós Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Agradecimentos 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 Pai Pai De Deus Criador Do céu E da terra Igreja Jesus Cristo Seu Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Apazém Seu Como os Pilatos Foi Desificado O Porto Que se adotar Desceu A mansão Dos mortos Resistiu O terceiro dia Subiu Aos céus Está Acerrada Direito De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há De que Estar Os Vivos E os Mortos Creio Do Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na Revisão Dos pecados Na Resurreição Da Carme Na Vida Eterna Amém Com muita confiança Apresentei-nos a Deus As nossas preces E no final de cada prece A nossa resposta será Pela Cruz de Cristo Renovai-nos Senhor Pela Cruz de Cristo Renovai-nos Senhor Pelo Santo Padre Pelos Bistos Presbíteros Diáconos Religiosos As Sagradas E Consagradas Para que Renovam cotidianamente Sua disposição Em seguir Servir Crucificado Nós os pedimos Pela Cruz de Cristo Renovai-nos Senhor Para que Os Renascentes Do Alto Pelas Águas Batismais Sejam Verdadeiros Discípios De Jesus Crucificado Praticando A Generosidade E A Fraternidade Nós os pedimos Pela Cruz de Cristo Renovai-nos Senhor Para que A Luz da Cruz Redentor Discípio Do Meio Dos Povos A Escuridão Da Pobreza Indígena Da Violência Do Preconceito Nós os pedimos Pela Cruz de Cristo Renovai-nos Senhor Orai por todos Os Presentes Aqui E todas as Famílias Auxiliaram Nós sermos Intercessores Orantes E Fiel a Deus E pelo Movimento De Estos Homens Nós os pedimos Pela Cruz de Cristo Renovai-nos Senhor Tudo isso Te pedimos O Pai E o Vosso Filho Na Unidade Do Espírito Santo Amém E o Vosso Filho O Vosso Filho E joga a Sua Luz Quando Deus O Réplica De Pé Se Ele Te salvou Mas não cresce Te formamos Com toda fé Nós vamos Resolvar Este sacrifício De Jesus E o Vosso Filho O caralho a Deus é fazer oferta do próprio coração Meu Deus, eu creio, adoro, espero e oro-vos Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não afusam Meu Deus, eu creio, adoro, espero e oro-vos Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não afusam Meu Deus, eu creio, adoro, espero e oro-vos Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não afusam Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós, é o vosso reino Seja feio a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos daremos Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os mal e salvai-nos hoje a vossa paz Ajudá-nos pela vossa misericórdia, sejamos emileiros do pecado Protegir-nos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Vossa misericórdia, sejamos em paz Vossa misericórdia, sejamos em paz Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco No amor de Cristo nos reuniu No Espírito de Cristo ressuscitado Saudai-vos com um sinal de paz Paz de Cristo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Dizem, como o Pai e o Espírito Santo E nós vamos conversar E nós vamos falar Tchau, sim, como o Pai e o Espírito Santo Tchau, sim Talvez o Pai e o Espírito Santo Amém meus irmãos felizes sobre nós os convidados para a ceia do Senhor eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, o Senhor que tira a minha vida a gente tem o ódio e o Senhor que tira a sua vida o corpo e o sangue nas ondas escritas nos guarda e nos liberte para a vida eterna Amém Amém É bom estarmos juntos na cabeça do Senhor e sentir sua presença no calor do nosso o para o quê? eu sou eu sou Israel e aqui eu sou escritu eu sou coração oh nossa Amém. 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 Nós nos pedimos, leveis a glória da ressurreição, os que salvastes pela árvore da cruz que nos trouxe a vida, vós que viveis em rinais para sempre. Amém. Coordenação do Deus. Aviso. Coordenação desta capela, avisa que próximo sábado agora, 16, haverá santa missa aqui às 17 horas. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado a todos vocês por ter vindo mais e seguindo a gente, né, nosso aniversário de sexto ano. Eu quero agradecer aqui o pessoal da liturgia. Quero agradecer ao André, por vindo celebrar essa celebração para nós, né, nossos ministros aí, né. Senta o pessoal com a boca, tá. Também agradecer o pessoal do clínico aí, do Xavier, né, que vem nos prestigiar aqui e vão cantar para nós, certo. E, é, o texto do nosso texto aqui também, né, que se não fosse a ajuda de nós ter seguido, né, porque esse pessoal desse texto, nós não poderíamos fazer essa linda festa, né. Graças a Deus, estou de parabéns, nosso texto aqui, por ter ajudado para fazer essa linda festa, certo. É, agora nós vamos todos de pé, né, por favor, vamos contragar a nossa mãe rainha. E, agora nós vamos todos de pé, né, por favor, vamos contra a nossa mãe. E, agora nós vamos todos de pé, né, por favor, vamos contra a nossa mãe. E, agora nós vamos todos de pé, né, por favor, vamos contra a nossa mãe. Amém. 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 Comunidade de São João Batista Outra banda Comunidade de São Pedro Outra banda Filais da Serra Paulo, você vai bater Não é o Paulo? Você vai bater Olha o João Batista aqui Mãe Rainha Alguém da Mãe Rainha? Louvado Divina Espírito Santo São José Santa Luzia Bolsa de Santa Luzia Pola do Pino Itapai no Sul Nossa senhora é Itapai no Sul Salve de Palma aí Mais de parabéns Parabéns. Se apresente Todo o Estado Boa noite Boa noite Vamos dar tantos homens unidos aqui Para louvar a Nossa Senhora E adorar a Nossa Senhora Jesus Eu sou de Itapé-Costura Eu sou de Itapé-Costura, mas eu moro onde eu preto moro E eu represento Três paróquias do Piscos XI Nossa Senhora de Vaz São André de Soberal E Vídeo de Boca E hoje me apresento aqui O senhor também Pessoal da Jubaia Está indo, não é? Jubaia Venedor Vaz Vira a união, não é? Jesus, o Pai e o Zé Ele é do Vídeo de Á 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 Ele é lá Sim, sim Vem vindo, irmão Olha a palavrinha Boa noite Boa noite É muita honra que eu participo aqui desse encontro É muita honra que eu participo aqui desse encontro Através do campeão do Gilbani, irmão do Campeada Peneira Peneira Canivé Esse ano agora vai ser a 25ª caminhada, certo? Então eu falei que ele se esse E eu até abençoado, certo? E por coincidência Eu sou filho da própria Peneira E atualmente eu estou morando lá Moro em Fortaleza Que foi chamada aqui a capela do Vila União Que é o Pai do Lá Por coincidência também A gente vai dizer assim que eu moro no Peneira Que está aqui E mais uma coincidência Um dos membros dessa paróquia aqui Pai do Santa Fe O que sabe é através do amigo O irmão João Que é o senhor Olha a brincadeira Um grande profissional Eu tive um prazer em onde trabalhar E hoje eu vim aqui, incidentemente Nessa paróquia E agradeço a todos Desde já Obrigado Apresentante de Santa Luzia apareceu Santa Luzia Esqueci nenhuma da né pessoal Aliás, Mãe Rainha Mãe Rainha apareceu Aqui Eu quero chamar aqui agora Já que acabou Os homenagens né Das comunidades Eu vou chamar aqui Nosso articulador aqui Célia Por favor, Célia Isso é o articulador da comunidade Obrigado Aplausos Aplausos Pois é pessoal Agora É só isso Porque agora Nós É Doutor Parabéns né Gente Gente O que é Aplausos Não é Aplausos 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 O chamado de última hora vai estar aqui, ó, e você vai ser agraciado com a nossa convite do texto dos homens, viu? Palmas, salva de palmas pra você, viu? Sim, agora vamos, André, para os parabéns, para o que é da peça final. Vamos lá, André. Vamos lá, gente, vem, vem, você também faz parte do nosso texto de início, o Józio, vamos aqui cantar o, vamos aqui o nosso... O nosso amigo Diego já tem que sair, né, que a vozinha dele tem que morrer em saúde. O Diego Mapi saiu, quero o pessoal que ia cantar aqui pra nós, é, com a sua forma, mas todo mundo aqui tá fiado, viu? Vamos cantar no boró, viu? Vamos cantar no boró, um, dois, três... Amém. 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 Obrigado.